Meu parceiro Zé Ovo, você desde o melhor, tamo junto tem qualidade O soninho que vai ficar na sua mente que o Brasil abraçou Segura a pressão, mulher moinho Não quero mais amor de duas horas Eu quero amor pra vida inteira Vou levar você embora, pois o cabaré fechou Eu pago o que você quiser, eu pago o preço que vou Pra ter exclusivo o teu amor Vou tirar você daqui, onde eu vou te assumir Chega de romance convidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui, onde eu vou te assumir Chega de romance convidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no cabinatão Não quero mais amor de duas horas Eu quero amor pra vida inteira Vou levar você embora, pois o cabaré fechou Eu pago o que você quiser, eu pago o preço que vou Pra ter exclusivo o teu amor Vou tirar você daqui, onde eu vou te assumir Chega de romance convidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui, onde eu vou te assumir Chega de romance convidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui, onde eu vou te assumir Chega de romance convidencial Você vai ser minha rapariga oficial Chega de romance convidencial Entra no cabinatão Aô, mulher gordita Aô, mulher gordita Vem hoje Ha, ha Pode vir, tá de boa Hoje tá tudo bem Disse um amigo meu Pra me tranquilizar Você tá precisando sair Precisando esquecer Hoje é piscina, churrasco Só traz que isso eu vou beber Chegando lá Algum filho da mãe também convidou ela pra sair Ela foi com outro E eu que nem surdo E levar sofrimento pra casa Quando ela foi Dar um beijo nele A vista embaçou E eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei disfarçando Só pra ninguém ver Os meus olhos chorando Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi água pra todo lado Pulei na piscina Chorei disfarçando Só pra ninguém ver Os meus olhos chorando Pulei na piscina Pulei na piscina Tão desesperado Pulei na piscina Que quando eu caí Foi água pra todo lado Pra ver se esse amor Afogado Pulei na piscina Chegando lá Algum filho da mãe também convidou ela pra sair Ela foi com outro E eu que nem surdo E levar sofrimento pra casa Quando ela foi Pulei na piscina Pulei na piscina Chorei disfarçando Só pra ninguém ver Os meus olhos chorando Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi água pra todo lado Pulei na piscina Chorei disfarçando Só pra ninguém ver Os meus olhos chorando Pulei na piscina Tão desesperado Segura, Marquinhos Segura Pulei na piscina Pulei na piscina Por alto Distribuidora Casueiro Aquele abraço Que quando eu caí Foi água pra todo lado Pulei na piscina Chorei disfarçando Só pra ninguém ver Bora ele clã Ora boy, que quando eu caí foi a goprada do lado Pra ver se esse amor tá afogado Oh, música boa! É pra arrastar o chip no chão, gravando tudo ao vivo Isso é Torquidense, falando de amor, é mais um Brasil É, tô aqui, na décima saideira tentando seguir É, não consigo, o som do carro virou meu inimigo Só toca a moda que dói Aumenta o volume do meu sofrimento Mas pra quem já tá ferrado, não faz diferença Um litro a mais, um litro a menos A saudade dela bate, o boca malabade Eu sou pro ouvir da moda que tá tocando O coração que era pra bater, tá apanhando O coração que era pra bater, tá apanhando A saudade dela bate, o boca malabade Eu sou pro ouvir da moda que tá tocando O coração que era pra bater, tá apanhando O coração que era pra bater, tá apanhando É, tô aqui, na décima saideira tentando seguir É, não consigo, o som do carro virou meu inimigo Só toca as moda que dói Aumenta o volume do meu sofrimento Mas pra quem já tá ferrado, não faz diferença Um litro a mais, um litro a menos A saudade dela bate, o boca malabade Eu sou pro ouvir da moda que tá tocando O coração que era pra bater, tá apanhando O coração que era pra bater, tá apanhando A saudade dela bate, o boca malabade Eu sou pro ouvir da moda que tá tocando O coração que era pra bater, tá apanhando O coração que era pra bater, tá apanhando A saudade dela bate, o boca malabade Eu sou pro ouvir da moda que tá tocando O coração que era pra bater, tá apanhando O coração que era pra bater, tá apanhando A saudade dela bate Eu sou pro ouvir da moda que tá tocando Coração que era pra bater, tá apanhando Coração que era pra bater, tá apanhando Céu, você desce Chegou o ataque 10, bebê Por escopi, sou a equipadora O moral de queimada, chama no paredão Que você é pressão, negão Só você, pra meu coração Queria te amei, vou vir com outro alguém Mas não consegui se esquecer Teu abraço é só você que tem O teu beijo é só você que tem Volta a beber, volta neném Que eu sem você não sou E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta neném Que eu sem você não sou E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta neném Que eu sem você não sou ninguém É mais uma notícia aí É só você que tem É só você que tem O teu beijo é só você que tem O teu beijo é só você que tem Volta a beber, volta neném Volta a beber, volta neném Que eu sem você não sou E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta neném Volta neném Que eu sem você não sou ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta neném Que eu sem você não sou ninguém Para começar Sua mãe vai se encantar Comigo Se eu contar Piada pro teu pai Ele vai cair em teu riso Sua amiga mais chata vai dizer Que acertou Sua skin e família vai perder a graça Se eu não vou Agarro o amor, não descapar Só pra garantir vou passando aqui Até você me agarrar Nós somos bem bonito Que a gente vai dar Eu vou soltar Porque de si sai seu clone Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome Pensar nos bem bonito Que a gente vai dar Eu vou soltar Porque de si sai seu clone Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome Júlio e César Aquele abraço Limica, meu e o teste é meu oficial Bora, Fernando Prazeres Com a amiga mais chata vai dizer que acertou Tuas que minha família vai perder a graça se eu não for Agarro o amor, não descapar, só pra garantir vou passando aqui Até você me agarrar E a pensar nos fios bonitos que a gente vai dar Eu vou saltar o que disse, sai seu clone Você entra com a beleza e eu com o subnob Ah, pensar nos fios bonitos que a gente vai dar Eu vou saltar o que disse, sai seu clone Você entra com a beleza e eu com o subnome Ah, pensar nos fios bonitos que a gente vai dar Eu vou saltar o que disse, sai seu clone Você entra com a beleza e eu com o subnome Ah, pensar nos fios bonitos que a gente vai dar Eu vou saltar o que disse, sai seu clone Você entra com a beleza e eu com o subnome Manda abração pra Mizzinho Produções Rodrigo Produções, abraço meus parceiros Ora, Kiririca Trios, abraço Vai achando que é fácil Vai achando que é fácil Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero, beijando tua boca, falar que se odeio, tirando tua roupa Mas enquanto a parede no meu quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero, beijando tua boca, falar que se odeio, tirando tua roupa Mas enquanto a parede no meu quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Vai achando que é fácil conviver com a dor, esquecer um grande amor E vai achando de boa, trocar o meu beijo, pelo de outra pessoa Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero, beijando tua boca, falar que se odeio, tirando tua roupa Mas enquanto a parede no meu quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero, beijando tua boca, falar que se odeio Mas enquanto a parede no meu quarto escuro, desça pra cima aqui, desça pra cima Eu vou falar que não quero, beijando tua boca, falar que se odeio, tirando tua roupa Mas enquanto a parede no meu quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero, beijando tua boca, falar que se odeio, tirando tua roupa Mas enquanto a parede no meu quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo Você vai ouvir um eu te amo por segundo Repertório do novo! Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a ver? Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e você com outra pessoa? Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui pra beber e passar Eu tô solteiro na naje Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o sono paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sono paredão toca Cê gasta seu batom de cereja E aí eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Bora Jailuxes, bora galego Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você com outra pessoa? Não vou não Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui pra beber e passar Eu tô solteiro na raiva Eu tô solteiro na naje 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 Você ou você des Segura essa pressão mundial aí, ó Eu madruga Minha utilidade dispara lá Bora madruga, meu padrão Descanto em você que esqueceu de mim Não consigo aceitar que chegou ao fim Coração não admite que perdeu você Depois que você foi embora o mundo desabou Saudade bateu na porta, solidão entrou E o vazio que me devora Ah, como eu quero te encontrar comigo agora E quando me aqueço com aquele cobertor Que a gente fazia mil loucuras de amor O desejo vem Se eu não tô com você Não consigo amar ninguém Não vai ser que um dia você vai voltar pra mim Quando sentir o cheiro do perfume do azul Em algum lugar Vai sentir saudade e querer voltar Mas eu sou louco por ela E esse uísque eu vou beber por causa dela Passar a noite toda olhando nas anelas Pra ver se ela aparece e vem me ver Mas eu sou louco por ela E esse uísque eu vou beber por causa dela Passar a noite toda olhando na janela Pra ver se ela aparece e vem me ver Mas eu sou louco por ela E quando eu sou louco por ela Eu sou louco por ela E esse uísque eu vou beber por causa dela E esse uísque eu vou beber por causa dela Passar a noite toda olhando na janela E pra ver se ela aparece e vem me ver Mas eu sou louco por ela E esse uísque eu vou beber por causa dela E passar a noite toda olhando nas anelas Pra ver se ela aparece e vem me ver Mas eu sou louco por ela Hoje eu vou sair com a minha galera Hoje da rotina bebeu a bebida E afinal o que acabou foi o nosso namoro Não a minha vida Decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é bem o caminho andando Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Você eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Hoje da rotina Hoje da rotina bebeu a bebida 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 Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Vou beber, vou beijar, eu vou além Com você eu sei E você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também, viu? Com você eu sim Pra galera que tá apaixonada aí, ó, canta assim, ó Para Gabriel, RG Paredão, Denis da Mídia Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, vou beijar, eu vou além Com você eu sei E você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Você eu sei Para Gabriel, sabor da serra, abraço Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijar da tua boca Pra te deixar louca Suí com teu sorriso Querendo o teu olhar Chama a sua atenção Só pra te falar E deixa eu falar E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Vou te jogar em cima da minha cama, tirar a tua roupa, chamar de meu venzinho Te deixar louco, deixar o teu cabelo pra te enlouquecer Vou te jogar em cima da minha cama, tirar a tua roupa, chamar de meu venzinho Te deixar louco, deixar o teu cabelo pra te enlouquecer E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Sucesso! Josué Bonifácia, que música é seu irmão Alô, rapaz! Rapaz de vitória, aquele abraço, niga Estou aqui beijando, agitando desejo Beijando a tua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o teu olhar Chama a sua atenção, só pra te falar E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Te jogar em cima da minha cama Tirar a tua roupa, beijar a tua boca Te deixar louco, usar o teu cabelo Pra te enlouquecer Vou te jogar em cima da minha cama Tirar a tua roupa, chamar de meu beijinho Te deixar louco, usar o teu cabelo Pra te enlouquecer E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a proteção divina Me alucina, minha mano Me faz sentir calafrio Com mais estações Transfede a brisa do vent E suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Milagre O que eu faço com você, bebê Igreja o Senhor esten Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, zona azul Foi aí que a favela se aprisionou Peste fundamental que falta foi em mim Vou levar em guarda enquanto vou lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher que me deixou na ponta do pé É normal, se de vez eu não fico mal Sempre sonhei um dia em te beijar Parece que esse sonho agora vai se alisar Ô mulher que me deixou na ponta do pé É normal, se de vez eu não fico mal Sempre sonhei um dia em te beijar Parece que esse abastinho pro povo cantava aqui Ô mulher Se de vez eu não fico mal Sempre sonhei um dia em te beijar Parece que esse sonho agora vai se alisar Cê ou você é dez? Cê quer mais uma com meado, viu? Cê toca em dez Bora meu vaqueiro, santo serra E aí cê gostou? Foi bom pra você Diz aí se alguém pega feira comigo na hora de te dar prazer O quarto quase vira de volta a cabeça Eu fiz um jeito pra que nunca mais esqueça Tá curioso e quer saber porquê Foi a última vez Foi a última vez Aproveitou bem Foi a despedida Nunca mais na vida Foi a última vez Tata pro meu corpo Foi a despedida Nunca mais na vida Foi a última vez Aproveitou bem Foi a despedida Nunca mais na vida A última vez Tata pro meu corpo Foi a despedida Nunca mais na vida E quando cê deitar com ele Eu quero ver Se ele faz verdade Que eu fiz com você E aí se gostou Fui com pra você Diz aí se alguém pega filha comigo Na hora de te dar prazer O 4x4 vira de montar cabeça Eu fiz um jeito pra quem nunca mais esqueça Tá curioso e quer saber por quê Foi a última vez Aproveitou bem Foi a despedida Nunca mais na vida A última vez Acabou o meu corpo Foi a despedida Nunca mais na vida Foi a última vez Aproveitou bem Foi a despedida Nunca mais na vida A última vez A última vez Da tchau pro meu corpo Foi a despedida Nunca mais na vida A última vez A última vez Foi a despedida Nunca mais na vida A última vez Da tchau pro meu corpo Foi a despedida Nunca mais na vida E quando você deitar E quando você deitar com ele Eu quero ver Se ele faz metade Que eu fiz com você É mais uma do DJ Bora Rafael Por favor não desliga Escuta o que eu Eu tenho pra dizer Eu tenho pra dizer Só fiz que até hoje Eu só fiz Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Alô Marconi Marconi Eu juro que não te esqueci Eu juro que não te esqueci E que até hoje Só fiz Só pedi Só pedi Só pedi Só pedi E eu nunca te esqueci Só pedi Só pedi E eu nunca te esqueci Mais um lugar Que eu chego E você tá beijando Outra boca De olho aberto Pra ver se eu me importo Mas eu tô de boa Mais uma vez Você não consegue ver Que eu não tô nem aí Mais um bechame Pro povo Falar E você por aí Eu sei que você tá Esperando de mim Agora É o mesmo que há Se você só tivesse um pouco mais De maturidade De maturidade Fora É o mesmo que há É o mesmo que há Dois meses atrás Se você só tivesse um pouco mais Se você só tivesse um pouco mais De maturidade De maturidade E você só tivesse um pouco mais E você só tivesse um pouco mais E você só tivesse um pouco mais De olhado E você só tivesse um pouco mais E você só tivesse um pouco mais Eu aceito E esse casamento Tô com o noivo errado Era pra ser o marido Do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre É o pra sempre Largado Levando as alianças Só de olhado Devo supressão Desluturo Sintomas E quem ama Mas tem Alvo Errado O matrimônio Que era pra ser meu Eu tô de convidado E esse casamento Só tem um defeito Essa aliança Não é pro meu dedo Não vai ser pra mim O seu aceito O seu aceito E esse casamento Tá com o noivo errado Era pra ser o marido Do seu lado Agora vou ter que sofrer calado E esse casamento Só tem um defeito Essa aliança Não é pro meu dedo E esse casamento Tá com o noivo errado Era pra ser o marido Do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre É o pra sempre Largado Meu parceiro Você não tem Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas Pra ele saber E não é só ele que faz nove com você E não é só ele que faz nove com você Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas Pra ele saber E não é só ele que faz nove com você E não é só ele que faz nove com você Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra soar Com ele mãosada Comigo sigilo Fala que vai terminar Mas nunca acaba E não é só ele que faz nove com você E não é só ele que faz nove com você E não é só ele que faz nove com você E eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas Pra ele saber E não é só ele que faz nove com você E não é só ele que faz nove com você E eu vou deixar Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas Pra ele saber E não é só ele que faz nove com você E não é só ele que faz nove com você Já pensou se essa borda pega, macho? E não é só ele que faz nove com você E não é só ele que faz nove com você E não é só ele que faz nove com você E não é só ele que faz nove com você E não é só ele que faz nove com você E não é só ele que faz nove com você E não é só ele que faz nove com você E não é só ele que faz nove com você E não é só ele que faz nove com você E não é só ele que faz nove com você E não é só ele que faz nove com você E não é só ele que faz nove com você E não é só ele que faz nove com você E não é só ele que faz nove com você E não é só ele que faz nove com você E não é só ele que faz nove com você Tá na cara, dá pra ver o teu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta, tô fazendo falta Tô fazendo falta, falta pra você Tô fazendo falta, tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta, tá na cara, dá pra você Tô fazendo falta, tá na cara, dá pra você Tô fazendo falta, tá na cara, dá pra você Tô fazendo falta, tá na cara, dá pra você Tô fazendo falta, tá na cara, dá pra você Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilã, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva na minha cara e eu só com um beijo ou troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tua sangue Como se tua sangue é cisca Procurando corte São dois corações São dois corações São dois corações Desfrutando quem é Deixa baixinho que o povo vai cantar assim Vem, 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 vem Você com raiva na minha cara e eu só com um beijo ou troco Você sabe que a vida é longe um do outro Como se tua sangue é cisca Procurando corte São dois corações Desfrutando quem é o mais forte Como se tua sangue é cisca Procurando corte São dois corações Desfrutando quem é o mais forte Mais um do outro Mais um do outro Dizinho que eu vou te ajudar Dizinho que o mais forte o Fui efe Que eu não é o mais forte O que eu vou te ajudar É que você me, vem, 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 vem A takes-feira Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto